Mamãe diz que Tia Rosilda é um anjo, o que não é verdade. Ela não tem asas nem aquela rolinha luminosa acima da cabeça. Mas, se dependendo de outros, ela teria uma bela coroa. Tudo que é bichinho perdido na rua, ela leva pra casa. Aí, Tia Rosilda cuida do bicho, dá comida, remédio. Quando o bichinho está bem cuidado, sempre aparece alguém querendo levá-lo pra casa. Ela pode não saber consertar torneira, mas asa quebrada de passarinho ela conserta muito bem. Ela é uma espécie de rainha dos bichinhos perdidos, apesar de, às vezes, ela exagerar um pouco.